Fala meu querido viajante, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre timidez Como você perdeu a vergonha viajando? Você é tímido e morre de medo de viajar sozinho? Então, depois da vinheta, vem comigo que eu vou te ajudar Bora lá viajante, nesse vídeo de hoje eu quero tratar sobre a vergonha Sobre a timidez durante a sua vida ou até mesmo nas viagens Que isso é muito importante e isso pode te atrapalhar bastante Tanto para conhecer pessoas, tanto para conhecer a cultura diferente de outro país Ou até mesmo no seu emprego, um trabalho que você quer arrumar de freelancer lá na Europa, por exemplo Então, nesse vídeo eu vou retratar exatamente isso Porque muita gente me pergunta, tanto aqui no YouTube, tanto lá no Instagram Bruno, como é que você faz para ser assim? Como você não tem vergonha de chegar fazendo amizade? Como é que você faz amizade em rosto? Como é que você consegue fazer isso? Calma, nesse vídeo eu vou falar tudinho sobre isso Como é que eu faço e também algumas técnicas que eu uso Para ajudar muito a fazer novas amizades Então, bora lá! E antes de tudo, eu quero dizer para você o tanto que a comunicação é importante Ela é essencial nos dias de hoje Isso você já sabe E também você tem que entender que quanto mais você errar, você vai aprender Tudo que você fizer na vida e também nas viagens Quando você estiver lá falando inglês, errando, errando Você vai aprender e vai começar a falar melhor Eu tenho um grande exemplo aí de um amigo que chama Matheus Avelar Já viajou comigo aí com os dois mochilões que eu fiz, tanto na Europa e tanto na Ásia E quando a gente foi para a Europa, ele não sabia quase nada de inglês Ele chegou lá falando Hello, how are you? Somente isso. E ele começou a andar comigo, falar com os gringos lá E em um mês de Europa que a gente tinha feito esse mochilão, ele já estava conseguindo se comunicar Errando, é claro, algum verbo, alguma coisa Mas ele falava, ele não tinha vergonha E depois de um ano a gente fez o mochilão para a Ásia E ele nunca tinha estudado inglês E depois chegou lá na Ásia e ele já estava conversando com os gringos, chamando para as festas, tudo Isso porque ele não tem a vergonha de errar Porque quanto mais você errar, mais você vai aprender Não só no inglês, em qualquer língua, em qualquer área da sua vida É errando que a gente vai aprender Qualquer negócio que você fizer também, se isso não deu dinheiro É porque você sabe, aprendeu com esse erro, que isso não dá dinheiro Então eu quero que deixe bem claro na sua cabeça A comunicação é muito importante, mas ela vai precisar dos seus erros para você aprender Então não esqueça disso Ah, e é claro também que vão surgir várias histórias engraçadas Se você falar uma palavra errada, por exemplo Eu já tive várias histórias aí nos meus mochilões, nas minhas viagens Que a gente erra um verbo, a gente fala uma palavra errada e parece outra E a gente começa a rir um da cara do outro Então você errando, além de você aprender Você vai rir e vai ter histórias para contar para a sua mãe, para o seu pai Para o seu irmão, para a sua família, para os seus amigos E isso é o que mais rende histórias Porque quando você senta numa mesa de um bar Você não vai ficar contando o tanto que foi bom O tanto que foi produtivo, o que você aprendeu O que você mais vai contar vão ser histórias engraçadas Que vão surgir disso De perrengues e também de falar palavra errada e confundir Então aprendeu e ainda riu e viveu aí histórias engraçadas Agora vamos falar da viagem em si Quando você está fazendo uma viagem Você vai ter muito mais assunto do que você tiver lá na sua própria cidade Você encontra uma gatinha lá no bar, um gato lá no bar E você quer puxar assunto Mas quando ele é da sua cidade, você não tem tanto assunto assim Porque na sua cidade, você quer conversar com ele, quer puxar assunto Você não tem tanta pergunta, tanto assunto Do que você estiver viajando Por exemplo, quando você está viajando Você pode chegar lá para uma pessoa no rosto e perguntar Nossa, como é que você está? Você foi nesse passeio? Você é de onde? Qual o país? Você já conheceu a Torre Eiffel? Quanto que custa? Vale a pena subir de escada? Você tem N opções de perguntas, de assuntos para fluir a sua conversa Agora quando você está na sua cidade, é um pouquinho mais limitado Então já coloca isso na sua cabeça se você for tímido Quando você estiver viajando, você saindo da sua zona de conforto Vai ser muito mais fácil puxar um assunto, começar uma boa conversa E você pode ficar tranquilo Porque eu, se você não sabe, eu já fui tímido pra caramba Eu tenho uma história aí minha Tanto que eu era tímido Que eu saí com uma garota que eu amava na época lá de 14 anos E também ela me amava no cinema E eu não tive coragem de dar um beijo nela Eu só te contei essa história pra te mostrar que você consegue mudar Hoje eu sou muito pouco tímido Pra não deixar vermelho é bem difícil Mas eu já fui muito tímido Ainda mais depois dessa história aí que eu te contei Mas enfim, uma coisa também é você encontrando brasileiro lá fora Quando você encontrar um brasileiro ou uma brasileira Você pode ter certeza que a festa vai começar Porque o brasileiro é animado quando ele encontra o outro Dá abraço, dá beijo no rosto De onde você é, qual estado, não sei o que Vamos pra essa festa Brasileiro é desse jeito lá fora Pelo menos todos que eu encontrei Em mais de 31 países aí afora Foi desse jeito Então encontrar brasileiro pode ser uma saída ali Pra quem é muito tímido Pra você começar a puxar assunto do estado Da comida típica E fazer festa lá E também conhecer vários pontos turísticos na cidade Junto com o brasileiro Porque quando o brasileiro se encontra Vira uma turma, vira um grupo de viagem Vira um grupo de excursão de mochileiros É impressionante Então uma dica boa também É entrosar com brasileiros Ah, e é claro Você não vai ter nada a perder Quando você tá na sua cidade Você tem aquele receio de chegar na pessoa E ela te encontrar no outro dia E você ficar vermelho de vergonha Mas quando você tá lá fora As chances são mínimas Mínimas mesmo de você encontrar ela de novo Se você não manter contato É claro E aí, o que você tem a perder? O máximo que vai acontecer é você rir dele Ele ri de você E isso vai ser história pra contar É isso que eu falo Não tenha medo de levar um fora De levar uma bola fora aí com alguma pessoa O que você tem a perder? Nada Então é isso Manda ver Agora uma dica essencial Se você me segue aqui no canal E também lá no Instagram Você sabe que eu sou apaixonado com hostel Então se você é tímido Ou mesmo pra quem não é tímido Fica em um hostel Porque lá é onde vão estar os mochileiros Os viajantes Que são doidos pra conhecer pessoas Conhecer culturas E também economizar E quando ela quer economizar Ela precisa de uma pessoa pra dividir o Uber Ela precisa de uma pessoa pra dividir um passeio Ela quer conversar Ela quer se entrosar Pra fazer amizade também É óbvio Então um hostel é uma boa saída Agora, saca só A tática que eu tenho É você sempre causar uma boa impressão Você chegou num quarto compartilhado Você não chega lá e dorme Ou deita Põe as coisas lá e sai fora Ter uma pessoa lá Você não pode fazer isso Você tem que causar uma boa impressão Se você chegar lá e tiver duas pessoas Ô, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou do Brasil Tal, prazer te conhecer Pronto Só isso Depois se ela te ver na cidade Depois se ela te ver em algum ponto turístico Depois se ela te ver lá no restaurante do hostel Ela vai te cumprimentar E pode até sentar junto com você Só porque você falou bom dia Ou como é que você tá É exatamente assim que funciona Porque a pessoa vai se sentir que você é uma pessoa que quer conversar Uma pessoa que quer entrosar Quer fazer amizade Então ela já vai chegar lá e te cumprimentar Isso acontece demais comigo Então não esqueça Cause uma boa impressão com a pessoa Depois se você se encontra lá no Coliseu Já vai virar amigo Só porque você cumprimentou E tá no mesmo quarto que ela num hostel Então siga essa tática que vai ajudar bastante Sempre cumprimenta os outros Não custa nada você falou Já causou uma boa impressão E isso vai te ajudar bastante a fazer amizades pelo mundo inteiro Eu te garanto E se isso funcionar com você Depois vai voltar nesse vídeo E vai deixar um comentário aqui embaixo pra mim Que eu quero saber da sua história e como foi Combinado? E antes de finalizar o vídeo Eu tenho um recado pra você que é tímido As pessoas que são tímidas Elas têm a mania de querer falar Só quando a frase tá muito correta Ou falar bem certinho Aquele momento tem que estar correto na cabeça dela certinho Então o que eu falo pra você É não tenha medo de errar Porque igual eu falei no início do vídeo É que são com os erros que nós vamos aprender Coloque isso na sua cabeça Que vai te ajudar muito A sair dessa área de timidez Pra área de conversar um pouquinho mais Entrosar mais Que isso vale muito a pena Não só em viagem Mas pra vida inteira Tanto pra negócio Tanto com família É sempre bom ter um relacionamento Ter uma comunicação Porque isso é muito importante Eu vejo tanto que isso fez eu crescer Na minha vida toda Ah, e uma dica também pra você Fazer isso É sempre treinar diariamente Não só quando você for viajar Porque a máquina que não troca o óleo Frequentemente Não vai conseguir fazer o seu serviço depois Ela vai ficar enferrujada Então treine Você encontrou seus vizinhos Encontrou seus amigos Ou como é que você tá Como é que foi a noite passada Como é que foi o final de semana O porteiro do seu condomínio Ou como é que você tá Como é que foi Não fica só falando Oi Aquele oi que você custa escutar Porque isso você vai ficar focado Nesse oi Nesse oi Bem seco mesmo E acaba que você não vai aprender Aí diariamente Então foque aí Porque depois aí você vai tá craque Pra você fazer sua viagem E conhecer muita gente E conversar demais É isso que eu queria falar nesse vídeo Bem rapidinho Espero que você tenha gostado bastante Se você gostou Já dá o like aí No vídeo Pra gente continuar A crescer cada vez mais nesse canal Se você não é inscrito Inscreva Pra você não perder os próximos vídeos Que eu acho que no próximo Será lá nos Estados Unidos Um grande abraço Valeu E até o próximo vídeo Valeu viajante Tchau 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 Tchau